360 castrações, este é o saldo do último agendamento do Centro Veterinário São Francisco de Assis, que fica no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. E com este número expressivo de procedimentos, o serviço ficará mais de 15 dias para fazer um novo cadastro para poder zerar esta demanda de cirurgias. Por dia, são castrados seis animais, de segunda a quarta são cães, e de quinta a sexta, gatos, sempre no período da manhã. Pega a gente até de surpresa a quantidade de animais que está necessitando desse trabalho. Nós fizemos esse cadastramento, para ter uma noção, de 15 em 15 dias a gente estava com já uma previsão de atendimentos. Em média, a gente executa 24 atendimentos semanalmente de castração. Além da castração, a gente executa também o atendimento no período da tarde, que são outras cirurgias, aquelas mais simples, de algum atendimento do animal que necessita. Não fazemos ortopedia ainda, mas executamos vários outros tipos de cirurgias para atendimento aos animais. Prefere agora dar uma paradinha para a gente organizar e atender todos esses que já estão na lista de espera, de atendimento, né? A gente tem todo um agendamento que é montado, e esse agendamento a gente faz, através desse agendamento a gente organiza para fazer o atendimento a esses animais. Nessa organização, o animal tem alguns procedimentos ao dono executar o animal. Ele tem que vir praticamente organizado, limpo e tal. Além de limpo, ele precisa também estar sem alimentar por um período. Então, tem toda uma regra para poder ser feita a castração normal dele no dia que vai ser o agendamento dele. A médica veterinária, a doutora Estela, é responsável pelas cirurgias e pede aos proprietários que, antes de levar os animais que estão agendados, deixem cães e gatos 12 horas em jejum. E o pet também precisa estar de banho tomado e sem pulgas e carrapatos. Para a cirurgia, ele precisa ter jejum de 12 horas, jejum de água e de comida. E a gente pede, preferência, trazer os animais limpos, né? O ideal é não ter parasitas como pulga, carrapato, mas o principal é o jejum de 12 horas. O Centro Veterinário Municipal ainda não possui anestesia por ventilação, que é utilizado em cães das raças, shih tzu e xau-xau. Esses animais, eles são os animais que eles são, a gente fala braxéflos, eles têm um problema respiratório, cardiorrespiratório, e nós usamos a nossa anestesia, a anestesia geral. E esses animais, eles precisam que seja usada anestesia inalatória. E a inalatória, por enquanto, nós não trabalhamos com ela. Então, por isso que no momento, por enquanto, nós não estamos castrando nem o shih tzu e nem o xau-xau. Além das castrações gratuitas para toda a população, o Centro Veterinário realiza outras cirurgias e atendimentos no período da tarde. No entanto, para ter acesso a esse serviço gratuito, é necessário estar inscrito em algum programa social do governo. Ele continua atendendo a castração no período da manhã. Os atendimentos de outras situações para a população que é de baixa renda, que tem todo um plano que é administrado aqui, toda uma questão documental, para poder ser atendido aqui no Centro Veterinário. A gente, no momento, vai suspender, mas é por um certo período que a gente está executando já as castrações normalmente. É porque a demanda foi muito grande. Então, a gente vai atender a todo esse público para depois estar reiniciando os atendimentos. Dúvidas e outras informações sobre os serviços do Centro Veterinário Municipal podem ser esclarecidas pelo telefone 17991766950. E aí